Nada é impossível para Deus. Evangelho de São Mateus, capítulo 19, do versículo 23 ao versículo 30. Nós vamos tomar apenas alguns versículos. E a palavra diz assim, Então Jesus disse aos discípulos, eu garanto a vocês, um rico dificilmente entrará no reino do céu. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram, então quem pode ser salvo? Jesus olhou para os discípulos e disse, para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Palavra da salvação, glória a vós Senhor. Jesus e a sua capacidade de nos mostrar que coisas pouco prováveis podem se tornar reais. Nós podemos ver em toda a Sagrada Escritura, realidades sendo transformadas pela graça de Deus. A história de Abraão é um desses grandes exemplos. Quando Sara, uma mulher de uma idade avançada, que era estéreo, foi mãe de Isaac, o filho da promessa. Podemos também tomar a história de Isabel, mãe de João Batista, que também era estéreo. E por último nós podemos pegar Nossa Senhora, uma jovem que foi tomada pelo Espírito Santo e concebeu Jesus, aquele que veio para nos salvar. É muito natural do ser humano parar no difícil, parar no pouco provável, parar naquela palavra de desânimo, naquela realidade que está sendo vista. Mas o Senhor nos ensina com essa palavra que nós precisamos estar apegados ao impossível. Seria pouco provável uma pessoa apegada a realidades, apegada a riquezas, a bens materiais e a tantas outras coisas, herdar o reino do céu. Mas Jesus está dizendo que até no pouco provável é preciso acreditar que é possível. Porque para Deus tudo é possível. Mas para viver o impossível nós não podemos estar linkado a nada que nos prenda nessa realidade. Nós precisamos ser livres, porque tudo aqui nos faz experimentar do natural. Mas quando somos livres e abertos para confiar naquele que tudo pode, naquele que realiza impossíveis, nós estamos nos abrindo para experimentar de fato do que é impossível. Tudo nessa terra nos permite viver o possível, mas com Deus nós vivemos impossíveis. E é por isso que a palavra vem dizer que aquele que coloca as riquezas, aquele que coloca o poder, aquele que é orgulhoso, aquele que coloca tudo acima de Deus, não viverá o impossível. Mas aquele que se abre, que deixa tudo, que entende que tudo isso aqui é passageiro, e que coloca o seu coração, a sua expectativa no alto, no reino, esse sim, é capaz de experimentar impossíveis. Irmãos, é preciso deixar tudo o que é excesso em nossas vidas de lado e colocar Jesus no centro. Porque aqui nós viveremos com tudo o que temos, com tudo o que possuímos, o natural. Mas com Jesus nós viveremos o sobrenatural. E ele já nos garante com sua palavra. Com ele tudo é possível. O natural vivemos aqui. O sobrenatural, nós só podemos viver com Jesus. Vale a pena deixar tudo, abandonar tudo, desapegar de tudo, ser alguém totalmente desapegado para viver o impossível, o sobrenatural de Deus. A cada dia é um processo. Vamos pedir a Deus a graça a cada dia de sermos pessoas mais livres, menos apegadas, para podermos experimentar desse Deus vivo, do impossível que ele pode realizar. Que nós possamos nos desapegar do desânimo, do pouco provável, do difícil, para experimentar do poder de um Deus que é capaz de transformar realidades. Porque Deus tudo pode. Que possamos olhar além daquilo que podemos ver. Fé é acreditar naquilo que não se vê. Que a cada dia a nossa fé seja uma fé mais alicerçada no Cristo. Que nós possamos ter uma fé mais forte para podermos crer. Que tudo é possível aquele que crê. Nada é impossível para Deus. Tudo é possível? Nada é impossível para nós. É impossível morder oaso e se happen à você desapegação. Oi. Vamos todos nós. Vamos. Tchau, tchau.